Música Olá, veja agora os principais destaques da sessão plenária desta terça-feira, dia 28 de julho. Na sessão de hoje, os parlamentares aprovaram a formação de uma frente parlamentar e o envio de duas moções, moções essas de congratulações. A frente parlamentar formada é em defesa do empreendedorismo local. A proposição da formação dessa frente foi dos vereadores Daniel Diniz, Lucido Artes e João Ricardo Vargas. Após formada, cada bancada pôde indicar um membro para fazer parte dessa frente parlamentar. E assim ficou constituída vereadores Daniel Diniz, Marta Zanella, Coronel Vargas, Juliano Soares, Lucido Artes, Deili Silva, Manuel Badic, Alexandre Vargas e Ovidio Maier. Já as moções serão destinadas a duas empresas. A primeira é para H20, eventos pelos 30 anos de sua fundação e a autoria é do vereador Admar Poçobon. A segunda moção vai ser destinada para o jornal Águas da Serra. A proposição é do vereador Jorge Trindade, o Jorjão. Você pode rever a sessão plenária no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.